Olá pessoal do YouTube, boa tarde. Gravando um vídeo aqui pra mostrar a mesa da minha cunhada, o almoço de domingo. A Eduarda arrumou a mesa, daí ela falou, tia, filma, filma a mesa. E eu tô filmando. A Eduarda é uma adolescente. Quantos anos você tem, Eduarda? 14. Tem 14 anos, mas pensa numa menininha esperta. Pra fazer comida, fazer bastante coisa, assim. Ela tem que estar junto, porque ela é muito animada e muito prendada. Né, Eduarda? Pra fazer uma coxa. Vai, Eduarda. Não, fala aí o que você tinha falado, que eu acho que não deu pra ouvir. Fala bem alto. É, galerinha, deixa o like, compartilha aí. É, a Eduarda tá falando, pessoal. Pra vocês compartilhar, deixar um like, se inscrever. A Eduarda é muito boa pra fazer uma coxinha, uma esfirra, um pastel, crochê. Vai ser uma ótima dona de casa. O crochê não é de comer. E muito, é, coisas que você sabe fazer. Crochê não é de comer. Verdade. É, então, pessoal. Olha só que legal a mesa que a Eduarda arrumou. Olha só. Aqui tem linguiça, tem carne de frango e carne bovina. Olha que delícia isso. Olha isso, que delícia. Olha esse arroz. Feijão. Batata palha. Agora tá chegando a quireira. Vinagrete. Quireira. Alface. Olha aí. Tem banana também pra pôr no meio da comida? Tem até banana, a Eduarda falou pra colocar no meio da comida. Tem gente que gosta, eu gosto. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Opa! Chutei uma bola ali sem querer. O vídeo de hoje era esse, pessoal. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigada por estar, assistir até agora. Está comigo até agora. Tá pronto, amor.